Oi maizinhas do meu canal, tudo bem? Estou de volta. Devido ao primeiro vídeo que eu fiz com a Fernanda Sofia, tiveram muitas perguntas sobre como eu identifiquei os primeiros sinais do autismo na Fernanda Sofia. Estou aqui para dar essas respostas para vocês. Já vou logo falando que não foi eu que identifiquei, foi o pai dela, os primeiros sinais da Fernanda. Ela tinha um ano e três meses, ele foi identificando que a Fernanda Sofia não estava agindo igual as outras crianças da idade dela. E com um ano e três meses, com um ano e seis meses, ele veio falar para mim. Então eu não aceitei, no momento ele tocou no assunto que ela poderia ter probabilidade de ter autismo. E eu não aceitei. Mas mesmo assim eu fiquei alerta, fiquei observando e tudo, o comportamento dela. E quando ela fez dois anos, ela teve uns sinais mais evidentes. E também a Fernanda falava muitas palavras repetitivas. E só palavras soltas, não falava pequenas frases, como por exemplo, mãe me dá água, que isso é comum para uma criança de um ano e seis meses, dois anos, já está falando tudo, né? E ela não falava. E falava só palavras repetitivas. Como ela aprendeu a chamar, tipo, peito, chamava peitinho, peitinho, era direto o dia todo. É papá, não falava papá, era papá o dia todo, repetindo essa mesma palavra. E também, quando ela queria algum objeto, ela pegava da minha mão e levava até o objeto. Ela não apontava. A Fernanda apareceu com umas esterotipias, que eram bastante movimentos, né? Que ele vê de várias formas, vocal, que era fazer um barulho, um som. E batia muito os braços, pulava em forma de W. E muitos outros sinais. A gente chamava, ela não respondia, não olhava, quando a gente chamava pelo nome dela, que é normal a criança, a partir dos seis meses de idade, você chamar pelo nome, ele olhar. E ela parou de fazer isso. Andava de pontinha de pé. E também ficou muito imperativa de correr na casa, ficava um pouquinho nervosa. E foi tudo isso, os sinais dela, que a gente identificou. E resolvemos procurar o neuro. E ele falou que a Fernanda Sofia estava com mais de 80% dos sinais de autismo. E foi aí que a gente iniciou, né, a jornada do tratamento da Fernanda. E, gente, é isso. Hoje eu estou falando um pouquinho pra vocês sobre os primeiros sinais do autismo que a gente identificou na Fernanda. pra ajudar um pouquinho vocês, tirar essas dúvidas. E também eu quero deixar um pouquinho aqui, é... pras mães ficarem mais alertas com o desenvolvimento dos seus filhos. porque o autismo, ele... a criança já nasce autista. E a partir dos primeiros meses da criança, já começam a aparecer alguns sinais. É difícil de ser identificado. Porque tudo que a criança fala pra gente, é... reage, pra gente é só comemoração. Então é bom a gente estar identificando que isso está dentro do normal. E também quero também falar, né, pra sociedade também, que o autismo, ele não é uma criança retardada. Não é um retardo mental. É o contrário. São crianças muito inteligentes. São crianças que precisam muito da gente, da nossa atenção, do nosso amor, da nossa dedicação, nossa paciência, pra estar ajudando-os, eles vencerem as suas dificuldades. E é isso.